MÚSICA 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 Faz o que arremotar Minha filha indocente Vem pra mim toda contente Vai e vou me madricular Mas me diz um cidadão Que eu vou estar de pé no chão Agora pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixo parte E eu me pus a me dizer Lá a cena castigava Mas o povo que eu plantava Tinha direito a conquistar A vida é que a igreja trouxe Quando uma grandeza foi Eu sou o filho e o pará Eu te vi a mão de trá Mas eu trabalhei Eu também Lá foi que me valeu a pena Tem que é a festa de novena E o padre me deixei cá Foi aqui que Cristo me disse Armas deixo de polícia E se deixe a porta Foi eu quem criou a terra Feche o que eu fiz a cena Não deixo de nada faltar Hoje o momento deu asas E na maioria das casas Quando eu venho eu posso entrar